Talvez a gente dê de outra vez Mas eu só sei que vai ter que ser pra valer Porque lutar em vão não é melhor do que saber perder Então talvez a gente tente outra vez Se a gente gosta mesmo eu penso que precisa tentar Se der errado eu penso que então não era pra ser Se a gente se entregar talvez alguém vá se machucar Mas se o C jogasse todo o time iria vencer Tava pensando se eu ligava ou não pra ela Quando menos percebi o celular já tava na mão Já que tá aqui então vou dar um oi pra ela Garanto que eu não vou falar sobre a nossa relação E eu não sei quem que eu tô querendo enganar Que talvez só seja mais uma ligação Ouvindo um oi foi o bastante pra eu me arrepiar No tudo bem eu já lembrei do que dessa paixão Então talvez a gente dê de outra vez Mas eu só sei que vai ter que ser pra valer Porque lutar em vão não é melhor do que saber perder Então talvez a gente tente outra vez Na segunda-feira eu te liguei pra ver como você tá Na terça-feira eu te liguei pra te contar como eu tô Na quarta-feira eu fiquei esperando você ligar Na quinta eu liguei pra ver porque você não ligou Na sexta-feira a gente saiu pra jantar E lá no sabadão eu te levei pra ver o show de um cantor E no domingo eu não te vi foi quase amiga pra um bar Bebeu um pouco e me ligou já me chamando de amor E eu não sei quem que eu tô querendo enganar Que talvez só seja mais uma ligação Ouvindo um oi foi o bastante pra eu me arrepiar No tudo bem eu já lembrei do que dessa paixão Então talvez a gente dê de outra vez Mas eu só sei que é Mas tem que ser pra valer Porque no salivão não é melhor do que saber perder Então talvez a gente dê de outra vez Talvez a gente dê de outra vez Mas eu só sei que é Mas tem que ser pra valer Porque no salivão não é melhor do que saber perder Então talvez, 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 também Tamo junto projoto que deve vier Tamo junto irmão, bota comigo sempre Esse aí é o Remember, né? É raro, mas acontece sempre